Boa família, MC Menor da BF na voz, tô aqui com meu parceiro David Fernandes, que vai no beat, pra mim, ligado, aquela morana me deixou apaixonado, não queria me relacionar agora não, mas, e de repente, sempre de repente, manda aquele lá pra nós, David. O morena linda do cabelo cacheado, me apaixonei, me deixou encantado, mas olha como que tá, volando vazio, pra brisa naquela que me deixou apaixonado, mas não tem como negar, que eu vou falar, Olha só como ela vem, e ela vem, toda de Louis Vuitton, o pai vai trajadão, como é que tá o som, e hoje eu vou para lá na praia do Guarujá, sabe que hoje podemos ostentar, aquela morena veio pra viciar.